Olá, meus amiguinhos do Maternal e Jardim 1, vocês estão bem? Ai, que bom! Oi, papai, oi, mamãe, oi, vovó, oi, titia, oi, todo mundo aí que tá assistindo esse vídeo. Que bom saber que vocês estão bem, estão sendo guardados aí, graças a Deus. Todo mundo lavando a mão com álcool gel, todo mundo protegidinho, todo mundo de quarentena, todo mundo? Muito bem! Logo mais as coisas vão se estabilizar, papai, mamãe, e vai voltar tudo ao normal se Deus quiser. Um pouquinho mais de paciência e a gente vai se ver de novo lá na escola. Combinado? Para a gente não perder o nosso costume desse mundo musical, peço a vocês, papais, mamães, que peguem aí, chocalho, algum instrumento que vocês tenham. Vamos cantar, se quiser fazer movimento com seu filho, com sua filha, faça, tá bom? Quanto mais movimento, todas as canções que eu canto, vocês já sabem, são canções de movimento, com Maternal e Jardim 1, tá bom? E vamos brincar, vamos nos divertir, tá bom? Então vamos lembrar da nossa infância também, combinado? Vocês estão comigo? Então vamos lá! A barata diz que tem sete saias de filó, é mentira da barata, ela tem é uma só, ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só, ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só, ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só. A barata diz que tem um anel de formatura, é mentira da barata, ela tem é cascadura, ha ha ha, ho ho ho, ela tem é cascadura, ha ha ha, ho ho ho, ela tem é cascadura. A barata diz que tem um anel de formatura, é mentira da barata, é mentira da barata, o sapato é da Armandela, ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da Armandela, ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da Armandela. A barata diz que tem uma saia de sete 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 saia de set Diz que tem um chinelo de veludo É mentira da barata, ela tem o pé peludo A barata diz que tem sete saias de balão É mentira da barata, ela nem dinheiro tem A barata diz que tem um perfume da Avon É mentira da barata, ela usa detefon A barata diz que tem um vestido de babado É mentira da barata, o vestido está rasgado A barata diz que vai viajar de avião É mentira da barata, ela vai é de fusão Ha ha ha, ho ho ho, ela vai é de fusão Ha ha ha, ho ho ho, ela vai é de fusão Nossa, meu Deus do céu A barata fala que tem um monte de coisa e no final ela não tem nada Mas é muito legal essa música da barata Eu sei que o papai e a mamãe lembram E ela fica bem grandona essa música E é muito, é muito bacana E vamos continuar fazendo bastante, bastante movimento Agora nós vamos fazer movimento na nossa boquinha Fala, boquinha Quando a gente come um saquinho de pipoca A gente faz croc, 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 croc Lembra nos vídeos anteriores Mamãe, papai, titia, vovó Eu falei que quando eu canto essa canção Quanto mais movimento o nosso aluninho O nosso amiguinho, a nossa amiguinha fizer Melhor vai ser pra dicção Melhor vai ser pra impostação da palavrinha Vai ajudar ele e a ela A pronunciar as palavras de forma mais nítida Mais correta Tá bom? Então se você fizer Geralmente crianças, vocês sabem tanto quanto eu Crianças dessa fase de idade Eles são muito de visão De ver o exemplo de alguém fazendo Se vocês fizerem, eles vão fazer com certeza Vocês me ajudam, papai e mamãe? Prometem? Entre o tia e a vovó Obrigado, gente Vocês são, ó Massa! Quando a gente come um saquinho de pipoca A gente faz croc, 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 croc Quando a gente come um saquinho de pipoca A gente faz croc, 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 croc Lá, 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 lá Quando a gente come um pratão de macarrão A gente faz dhoc, 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 dhoc Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Quando a gente bebe um copo de suco bem gelado a gente faz glum, 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 glum. Quando a gente bebe um copo de suco bem gelado A gente faz E agora é o sorvete Quando a gente chupa um sorvete Como é que é que a gente faz? Quando a gente chupa um sorvete Como é que é que a gente faz? Lá, 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 lá. Quando uma torneira tá pingando, o som dela é assim. Plim, 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 plim. Quando uma torneira tá pingando, o som dela é assim. Plim, 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 plim. Quando a gente leva uma injeção Como é que é que a gente faz? Ai, 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 ai Quando a gente leva uma injeção Como é que é que a gente faz? Ai, 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 ai Quando a gente leva um beliscão Como é que é que a gente faz? Quando a gente leva um deles Então como é que é que a gente faz? Lá, 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 lá 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 Uma coisa muito legal agora Quando a gente leva um beijinho da mamãe A gente faz Quando a gente leva um beijinho do papai A gente faz Que gostoso essa música A gente brinca A gente faz movimento na boquinha A gente faz movimento no dedinho A gente faz movimento na linguinha Falando lá, 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 lá Muito legal Isso vai melhorar papai e mamãe Como eu disse acima Vai melhorar a dicção Vai melhorar a fala do seu filhinho Da sua filhinho Tá bom? Então, geralmente eu canto muito As canções repetitivas Por quê? Porque eles precisam estar com ela na cabeça Pra poder executar a canção Sem se preocupar com a letra Com aprender a letra ou não Porque já aprenderam Pelo fato da gente cantar sempre Tá bom? Então fique tranquilo Que tá dando tudo certo Agora Não sei se vocês vão conseguir fazer aí A canção da dona aranha A canção da dona aranha É geralmente lá na escola O que que eles fazem? Quando eu começo a cantar a canção da dona aranha Eles fazem assim Com a mãozinha Aí vão lá numa parede E simulam que estão subindo Com a aranha com os dedinhos Fazendo o movimento Na coordenação grossa Aqui, ó Tá bom? Então se você puder permitir Com que isso aconteça aí Você junto com ele Vai ser com ela também Vai ser muito legal Combinado, papai e mamãe? Tá? Pau no gato! A dona aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E derrubou Ti Bum! Toda vez que eu falo Ti Bum O que que acontece? Eles Brum! Eles desabam No espaço Que nós temos na sala Então é muito confortante Depois eles saem Corrindo novamente E vão lá pra parede Subir com a dona aranha Tá bom? Então faça isso Que é muito bacana Pra gente trabalhar A nossa coordenação Combinado Tá bom? Então vamos lá Lá do início A dona aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Ti Bum! Já passou a chuva O som já vai surgindo E a dona aranha Continua a subir Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente Agora mamãe e papai Ela vai descer A dona aranha desceu Pela parede Tá bom? Vamos lá Junta a família Bora! A dona aranha Continua a descer Continua a descer Ela é teimosa E desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente Piuí, 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 piuí Coloca a mão no meu ombro Piuí, piuí, piuí Não deixe o trem descarregado Eu sou a máquina Vocês são os vacões E os passageiros Nossos corações Eu sou a máquina E vocês E os passageiros São os nossos corações Piuí, piuí, piuí Coloca a mão No meu ombro Piuí, piuí, piuí Não deixe o trem descarregado Eu sou a máquina E vocês São os vacões E os passageiros São os nossos corações Eu quero ver você formar um trem bem bonito aí na sua casa Vamos lá, corre atrás do sofá Vai atrás, junta com a mamãe, com o papai, com o irmãozinho Com todo mundo agora Agora vai todo mundo, vamos lá Piuí, 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 coloca a mão no meu gol Piuí, 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 não deixa o trem descarrilhar Sou a máquina e vocês são os vagões E os passageiros são os nossos corações Eu sou a máquina e vocês são os vagões E os passageiros são os nossos corações Eu sou a máquina e vocês são os vagões E os passageiros são os nossos corações Tchibu! Beijo, amiguinhos, beijo, papai, beijo, mamãe Até a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!